Quantos estrangeiros não estiveram aqui já e não deram certo? Dois portugueses deram. Isso que foi o grande mérito dele. Abel Ferreira ou Jorge Jesus, na sua opinião? Eu? São estilos totalmente diferentes, né? E uma coisa que eu sempre falo aqui. O Abel Ferreira leva uma vantagem que ele tem um campo especial pra ele. Palmeiras tem um campo especial pra ele. Diferente que os outros não têm. Você fala da grama sintética? Só que a grama sintética. Que é uma diferença muito grande. Bola mais rápida. Bola mais rápida. Pra dominar o jogo não fica além. E é o teu negócio. Os times nenhum treina em campo sintético. Eles treinam e jogam. Então o Palmeiras vai jogar 15, 20 vezes lá na arena deles. Igual o Atlético Paranaense. E você vai jogar uma. Então você tem que arrumar um jeito de treinar. Isso conta. Isso conta muito. Caralho. Conta muito. Não é pouco não. Muito. Muito. Entendeu? Mas qual deles que você coloca à frente? Eu ainda fico com o tipo de jogo. Eu ainda fico com o Jorge Jesus. Por quê? Pelo tipo de jogo que eu gosto de ver. Arrisca mais. Eles se preocupam primeiro em ganhar o jogo do que depois não perder. E você acha errado poder ter a grama sintética? Eu acho. Já que você falou que faz toda a diferença. Eu acho. Eu acho. Eu acho que deveria ser tudo igual. Tchau. Tchau.